Ladies and gentlemen, behold Amizade Tocando seus melhores Bom dia, celebra seu fim de semana E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? Eu sou o Marcos Vinicius, te faço companhia Sempre com a melhor música Post Malone, better now Bem, 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 bem Vindo, você está na Amizade Global Best Music A parada inglesa vai muito bem Obrigado pra Rita Ora Esse som tá bombando demais por lá Chama Let Your Love Me Aqui, Amizade Global Jackie Chan Protagonizou o filme O Terno de 2 Bilhões de Dólares Eu tenho uma super promoção especial desse filme Após as 11 pra você Com toda a trilha sonora Promoção real no povo da Global nesse fim de semana Depois das 11, viu? You gotta go and get angry Os principais O seu artista Hi, this is David Guetta It's Katy Perry Hi, I'm Adele Uh, Mau L-M-F-A-O What a big radio station Esta é a Amizade Global Melhor som da Web E a Super Gincana Especial Global 2018 Tá chegando em dia 26 de dezembro Após o Natal Você tem encontro marcado Pra se dar muito bem Levar uma grana pra casa Pra isso Você tem que ter aí o TeamSpeak No seu PC Android Iphone Iphone Bom O pra PC A gente tem no nosso site AmizadeGlobal.com E Iphone E Android Você tem que comprar aí Nas suas respectivas lojas Tá bom? TeamSpeak 3 Super Gincana Global Os principais lançamentos da música Você só ouve na Global O Donald That's Pacito tá de volta O nome dessa é Calypso Lançamento aqui na Global Tá afim de indicar uma música Pra melhorar aí seu sabadão Então vamo lá É facinho Hashtag MelSonaGlobal no Twitter Ou em qualquer outra rede social Arroba o Marcos Underline Louco Cal é o meu Twitter E a Carolina Cavalcante Mandando aqui ó Do Chalkut Do Iain Valeu cara O Terno de 2 bilhões de dólares Eu tenho um super carta especial Na promoção Relâmpago Ainda nessa meia hora Pra você Amizade Global Olha só O da Web Aqui Marcos Vinícius Bem Vindo Você está na Amizade Global Os principais lançamentos da música Você só ouve na Global Olha alguns fins de semanas atrás Eu fiz aí a lista com as 5 músicas Que não poderiam faltar pra editar Seu fim de semana E essa tava por lá Merecido posto Demsai Tequila Tem super promoção Relâmpago especial Tem super promoção Relâmpago especial Do terno de 2 bilhões de dólares Toda a trilha sonora do filme Numa promoção Relâmpago Em minutos aqui na Global Ela riu do meu cabelo Beijava minha boca Uma Morena Uma loura gelada Pra melhorar esse fim de semana Amizade Global Vitor Clay Aqui no Melhor Som da Web Morena Ela riu do meu cabelo Sem me conhecer O que se faz lançamentos da música Agora daqui a pouquinho Tem duas horas de música e conteúdo E tem promoção Relâmpago da Global Agora eu vou vender bem Ok Amizade Global Melhor Som da Web Agora começa a nossa promoção Relâmpago especial Do terno de 2 bilhões de dólares Eu tenho um super card especial global Desse filme de 2002 Protagonizado por Jack Chan Valendo pra você Lá no amizadeglobal.com Entra no site Peça sua música em 10 minutos Vai direto pro e-mail Do ganhador Amizadeglobal.com Boa sorte A partir de agora Aqui na Global Upgrade Uma atualização em nossa programação Com duas horas de muito conteúdo E sem intervalos Upgrade Beautiful, beautiful Esta é a amizade global Melhor som da Web Base Camila Cabel Beautiful Aqui na sua próxima edição Doas horas de música e conteúdo Este é o start inicial Pra agitação do seu fim de semana Então tá preparando almoço Vai comer o que hein Cala carne Faz um churrascão Bom música e conteúdo A partir de agora Eu sou o Marcos Vinicius É muito legal Estar aqui com você Aproveite esse periodão prolongado Prolongado é muito melhor Muito melhor I caught you watching I caught you watching of everything Agora quero mandar um abraço aqui pro meu grande amigo Micael Augusto Tá fazendo aniversário hoje hein Tá comemorando num sítio em Atibaia Espero que esse seja seu Viu Micael Deixa eu ver aqui na amizade global All body Ae Mica Tudo nosso So big Don't make a sound Don't mind Ladies and gentlemen Behold DJ produtor de 26 anos Alô aqui com Ina Watson Nos focais aqui na Olha Sonda Web da Amizade Global Favela Música e conteúdo na sua hora do almoço Olha o Drake cantando espanhol Já viu? Ele lançou aí nesta última sexta-feira Junto com o J Balvin e muitos outros Tá lá no Facebook da Global Bele Depois do meio de vinte Eu tenho cartas especiais pra você da comédia Uma lição de mãe muito legal hein Toda trilha sonora após o meio de vinte Aqui no Melhor Sonda Web Música e conteúdo Esta é a Global Ariana Grande A mensagem Global Melhor Sonda Sonda Web começa a nossa promoção Relâmpica especial do filme Uma lição de mãe Tá afim de levar esse supercard pra casa São as principais músicas A trilha sonora do filme Valendo pra você AmizadeGlobal.com Em dez minutos Vai direto pro seu e-mail Tá bom? AmizadeGlobal.com Você passa muito bem aqui No Melhor Sonda Web Boa sorte Duas horas de música e conteúdo Upgrade Ele já cantou no estúdio do Jimmy Foxx Já abriu shows da Taylor Swift Já participou de Game of Thrones E tem seu próprio documentário É Tio E aqui no Melhor Sonda A Web da Amizade Global Agora chega O seu artista A sua música Upgrade Sem comercial Na Amizade Global Dia 26 de dezembro Tem Super Gincana Especial Global Com uma super conta de dinheiro pra você Em breve mais informações Lá na AmizadeGlobal.com E ó Sean Mendes Fez um remix de Lost in Japan com o Zet E você ouve Daqui a pouquinho Música e conteúdo Esta é Global Umas horas de música e conteúdo Upgrade Olha só um comentário rápido sobre a Isa Ela foi elogiada por nada mais Nada menos que Camila Cabel em seu show A Camila que tá no Zine Festival Se apresentando E a Isa também está por lá Ela falou muito bem Diz que curtiu demais os vocais da Isa Vocais poderosos Sean Mendes agora Onde mais esta Amizade Global Melhor som da Web Sean Mendes Com produção do Zet Essa música já existia no último álbum do show No T-Album E aí o Zet fez uma nova roupagem Pra Lost in Japan E ficou demais Muito mais música e conteúdo Na sua hora do almoço Melhor som da Web Upgrade na Global Essa é a Amizade Global Ou melhor O melhor som da Web I need your love It's too hard to slave Ladies and gentlemen Behold A Amizade Global Tocando os seus melhores Esta Amizade Global Melhor som da Web Essa música ficou em primeiro lugar Na Billboard Essa semana também Mais de 3 semanas consecutivas Se encaminhando pra quarta Marvel 5 Card B Girls Like You 2 horas música e conteúdo Daqui a pouco tem promoção Global pra você Do filme Garota Vimada Fica ligado Ela fez uma homenagem pro VIT No VMA esse ano E agora você ouve a novidade Let you love me Rita Ora Aqui no Melhor Som da Web da Global Amizade Global Amizade Global Garota Amimada Garota Amimada aliás Coré na AmizadeGlobal.com Tem um super card pra você Com as principais músicas do filme Curtiu? AmizadeGlobal.com Em 10 minutos vai direto pro E-mail do ganhador É um fim de semana Muito mais premiado aqui Na Global Esta Amizade Global Melhor Som da Web Imagine Dragons Com o Neto Aqui no Super Grid São 2 horas de música e conteúdo Da Super Gincana Especial Global 2018 tá chegando Dia 26 de dezembro Sempre levamos a super continha Dinheiro pra casa E mais informações Em breve lá na AmizadeGlobal.com Super Gincana Global 26 de dezembro Definitivamente Eu amo essa música Abraço pra Minha colega Mari and John Mariana É Ela curte demais 11 e 20 É viciada nos caras Aqui é a Amizade Global Melhor Som da Web 2 horas Música e conteúdo Bom, o upgrade Tá finalizando E ó Pra fechar muito bem Tem que ser em grande estilo Então a nova da Rose É Música nova aqui na Global Without Me Você ouve agora No Melhor Som da Web Esta é a Amizade Global Melhor Som da Web Post Malone com Beranau Música que você ouviu No American Music Awards Nesta última terça-feira A performance foi incrível Ele cantou Beranau Cantou aquela Psycho Com o Ty Dola Psych E bom Tudo no nosso Facebook Sobre o evento American Music Awards Facebook.com Barra portal Amizade Global E é isso pessoal Fim de semana da Global Continua muita música Muita promoção legal pra você A gente se fala Até mais Minha última Lá no Webber Tem moca